Aqui, diante de mim, eu pecador me confesso. Aqui, diante de mim, eu pecador me confesso de ser assim como sou. Me confesso o bom e o mau que vão ao lémetanal nesta deriva em que vou. Me confesso o processo de virtudes biologais que são três e dos pecados mortais que são sete, quando a terra não repete que são mais. Me confesso o dume das minhas horas, o das facadas cegas e arraivosas e o das ternuras lúcidas. E de ser, de qualquer modo, andanças do mesmo todo, me confesso ser charco e o ar de charco à mistura, ser a corda do arco que atira setas acima e abaixo da minha altura. Aqui, diante de mim, eu pecador me confesso ser tudo que possa nexer em mim, de ter raízes no chão desta minha condição, me confesso de Abel e de Caim. Me confesso de ser homem, de ser um anjo caído do tal céu que Deus governa, de ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu, eu tal e qual como vim, para dizer que sou eu aqui, diante de mim. Onde o lugar que ficou para lá, desse tempo de estar mais além? Onde o brilhar, dessa estrela que há, da riqueza do mar de ninguém? Onde o lugar que ficou para lá, desse tempo de estar mais além? Onde o brilhar, dessa estrela que há, da riqueza do mar de ninguém? Soltem de novas amarras, rasguem o mar que há de vir. O tempo é das cigarras, mulheres de branco a sorrir. Soltem do céu das gargantas, soltem a terra da vós. Esse poema que cantas, és tu, sou eu, sou os nós. Onde o lugar que cantas, és tu, sou eu, sou os nós. Onde o lugar que cantas, és tu, sou eu, sou eu. E mais dois carecas com uma bandeira de cá para lá, de lá para cá. Bola ao centro, bola fora, fora o árbitro. E a multidão lá do peão gritava, berrava, gesticulava e a bola coitada rolava no verde. Rulava no pé. De cabeça em cabeça a bola não perde um minuto, sequer e zumbindo no ar como um besouro, toda redonda, toda bonita, vestida de coiro. O árbitro corre, o árbitro apita, o público grita, bola na rede. Entra a guarda, entra a polícia, os cavalos a correr, os senhores a esconder, uma cabeça aqui, um pé, claro, ancas, coxas, pernas, pé, cabeças no chão, cabeças de cavalo, cavalo sem cabeça, com os pés no ar, fez-se montar uma multidão. E uma dama chitada que era casada com um marido extraído, no meio da bancada que estava à cunha, tirou-lhe um olho com a própria unha. A unha, a unha, animo do alto. E no fim, perdeu-se o campeonato. Aplausos 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 Obrigado.